Música Vai assistir aquele filme com a família ou os amigos? Conte com uma pipoca quentinha e saborosa com a pipoqueira Easy Pop da Cusinarte. Com uma linda base em aço inox e detalhes na cor vermelha, ela é fácil de montar, super fácil de preparar. Basta adicionar óleo, milho e sal ou tempero que você quiser e o resto a Easy Pop faz para você. E o recipiente onde a pipoca é preparada já é próprio para servir. Pipoqueira Easy Pop da Cusinarte. Pipoca saborosa e quentinha sempre que você quiser. Pipoca saborosa e quentinha sempre que você quiser.